Uma mulher de 60 anos que teve a casa em Arapiraca colocada a leilão após um empréstimo feito pela internet, o que será que pode ter ocorrido? Vamos entender tudo isso? Deixa eu trazer a Maria Maciel ao vivo, para que a Maria possa nos explicar realmente o que aconteceu. Maria, ela recebeu então a proposta de fazer um financiamento, de fazer um empréstimo via internet. Ela aceitou, achou convidativo ali, importante naquele momento, mas não percebeu que havia no contrato, caso ela não pagasse, a casa dela estaria como garantia. É isso mesmo, Maria? Isso mesmo, Wilson. Uma história, olha, que vale muito a pena as pessoas prestarem bastante atenção, porque pode acontecer também com outros consumidores. Então, essa senhora de 60 anos, ela fez um empréstimo pela internet. Uma empresa da internet trocou mensagens aí pelo WhatsApp, contratou um valor do empréstimo, tinha lá as regras, né? Ela enviou toda a documentação solicitada. O que ela não percebeu e diz que não sabia é que o imóvel dela, a casa que ela reside, seria utilizado como garantia desse empréstimo, né? Que é uma espécie de hipoteca. Então, se ela não pagasse, ela perderia, né? E essa casa poderia ir ao leilão. Para ela, isso não ficou claro. E aí, ela foi surpreendida, então, com a notícia de que o imóvel, a casa dela, seria, então, leiloada. E isso, é claro, trouxe inúmeros transtornos para a vida dessa mulher, que acabou, então, procurando a defensoria pública do Estado. A casa era o único bem que ela tem. Ela mora com a filha e, por conta desse empréstimo, aí, ela atrasou algumas parcelas do empréstimo e, por esse motivo, a casa seria, então, colocada a leilão. Mas a defensoria pública, acompanhando esse caso da senhora, né? De 60 anos, conseguiu, então, frear, cancelar esse leilão e está tomando as providências necessárias em relação a isso. Vamos acompanhar, então, o que foi que disse o defensor público André Chalube sobre essa situação. É, de fato, é uma situação fora do comum. A cidadã se viu surpreendida com a informação de que a casa dela iria a leilão e, aí, ao buscar informações, é que descobriu que, ao celebrar o contrato de empréstimo por meio de aplicativo, estava também com a documentação que enviou, colocando a sua casa em hipoteca. Essa situação acabou gerando muito mal-estar, um tremendo desconforto para a cidadã, que se viu, na verdade, impedida de pagar o empréstimo em alguns dos meses por conta de circunstâncias de saúde relevantes na família dela. Então, o que a Defensoria Pública está buscando é a suspensão do leilão, já foi deferido pela Justiça em primeiro grau, para que as partes possam, então, rediscutir esse contrato. Para que essa idosa, que tem toda a intenção de, como cidadão honrada, que é arcar com os custos deste empréstimo, mas que isso não lhe gere um prejuízo, um prejuízo à sua dignidade, à sua moradia, algo que seria extremamente danoso a ela e à família. Além do fato de que a empresa, nesta contratação por meio de aplicativo, não exerceu todos os deveres de bem informar ao consumidor sobre as consequências deste empréstimo e a forma como ele estava sendo. Houve violação do direito de informação do consumidor. Isso é base agora para que a Defensoria Pública peça em juízo, e está trabalhando para isso, a nulidade dessa hipoteca, e a partir daí que essa casa da cidadã definitivamente não vá a leilão e não responda por essa dívida. Imagine então o desespero dessa mulher, sabendo que poderia perder o único imóvel que tem. Mas fica então o aviso, o exemplo, para que outras pessoas também não acabem sofrendo com esse mesmo problema. Fez o empréstimo, deixou de pagar, agora não leu direitinho as cláusulas do contrato. Nem todo mundo sabe o que é a hipoteca, o que é, quais as consequências, se tiver. Na hora de apresentar, oferecer o empréstimo, as empresas só falam mil maravilhas, só falam o lado bom. E muitas vezes deixam, omitem esses detalhes justamente para que a pessoa siga em frente para pegar esse dinheiro. Então, é preciso realmente muita atenção com qualquer tipo de contrato, seja ele virtual, fechado por meio da internet ou mesmo ali, olha, no papel mesmo. Tem que ler tudinho e prestar muita atenção. É com você, Wilson. É isso, Maria. Você fez a leitura certinha. É exatamente isso mesmo. Olha, tudo que você vai adquirir, ninguém dá dinheiro de graça. Nenhuma empresa vai dar dinheiro a você porque te acha bonitinho, porque acha legal, porque na internet te achou muito legal, achou você muito decente e vai te dar dinheiro. Não, a instituição financeira quer retorno, quer alguma garantia. A garantia geralmente é um carro, uma casa, um terreno e tal. Só que é o único bem dessa senhorinha de 60 anos, o único bem. E ela não entendeu bem o que era hipoteca. Ela deve ter perguntado, a pessoa deve ter respondido. É a garantia da sua casa. Ela vai falar, tá jóia, hipoteca, achou que era, sei lá, qualquer outra coisa, menos que ela poderia perder a casa. Com os oito parcelas que ela deixou de pagar por conta da cirurgia de uma filha, que ela precisou urgentemente, ela quer pagar, viu, Maria? Como disse o próprio defensor, ela quer pagar, desde que essas parcelas sejam colocadas para trás, para ela começar a pagar a partir de agora e tirar de vez essa possibilidade de levar a leilão à casa dessa senhorinha. Obrigado, viu, Maria, pela sua participação conosco. Você volta daqui a pouquinho, tá? Muito bem.